No Brasil, mais de 40 mil novos casos de câncer de cabeça e pescoço surgem por ano. A história que deveria ser triste pode ser transformada em superação quando o grupo decide vencer. E eu estou aqui com um exemplo desses vencedores, o coral Cantos do Sabiá, aqui do estado, que superou esse problema e hoje está aí se apresentando e cantando em todo o estado. Eu estou aqui com a Maria Alice Cavalcante, que é a coordenadora desse grupo, e vai poder contar melhor como foi que essa história começou. Maria Alice, como foi que o grupo começou? Como foi que vocês começaram as apresentações? Esse grupo, na verdade, ele é formado por pacientes que perderam a voz, são os laranjectomizados totais. Nós existimos há quatro anos, inicialmente partiu de um projeto de extensão com a UFRN, durou seis meses e depois disso a gente deu continuidade a esse trabalho. Nós participávamos de um grupo formado na Liga Contra o Câncer, mas depois da minha saída a gente deu continuidade ao coral e agora a gente continua com as apresentações, continua com o mesmo projeto, que é realmente dar qualidade de vida para esses pacientes. E o coral faz parte de um grupo de apoio, que não tem só o coral, mas tem outras atividades para ajudar os pacientes que estão com esse caso de câncer. É, hoje a gente tem o grupo GAL, que é o grupo de apoio aos laranjectomizados, no qual eles fazem parte. E assim, não é só para eles, qualquer paciente de qualquer estado do Rio Grande do Norte, ele pode estar participando. Então você que é de Mossoró, de Caicó, de Pau dos Ferros, de qualquer cidade, você pode estar vindo e participando. E necessariamente não precisa participar do coral, você pode estar participando só do grupo de apoio, no qual a gente tem palestras, a gente tem algumas atividades e o coral faz parte de uma dessas atividades. Então se o paciente de repente quer vir e participar, ele pode estar participando, mas se de repente ele fica com vergonha porque não quer cantar e tudo, ele necessariamente não precisa participar do coral. Mas é uma atividade legal porque ajuda o paciente não só a voltar a falar, mas ele volta a cantar também. Então eu acho que isso é bem legal. O grupo é gratuito e recebe todos os pacientes que estão passando pelo problema. Só precisa vir, procurar a gente, se inscrever. Nós temos a coordenadora do coral, não sou eu, é uma das pacientes que é formada, que é a presidente do GAL aqui no Rio Grande do Norte. Você vem, se inscreve, é tudo gratuito, você não precisa pagar nada. E a gente ainda tem algumas, vamos dizer assim, algumas coisas que eles podem estar ganhando. A gente pode estar falando mais na frente a respeito de alguns acessórios que eles podem estar usando para melhorar a respiração, para estar melhorando a fala e para poder estar voltando a falar novamente. O grupo também ajuda os pacientes a conseguir equipamentos para recuperar a comunicação. E esses equipamentos que eles estão usando, que é o equipamento que eles conseguem se comunicar através dele, também foram doados, eles conseguiram através de doação. Como é que funcionam essas doações? Eles usam a laringe eletrônica, a gente só tem um paciente que usa a prótese vocal. E essa laringe eletrônica, até o ano de 2017, ela era doada pelo governo, pelo nosso governo. E a gente só precisava mandar uma declaração para o CRI, e lá no CRI eles entregavam esses aparelhos para os pacientes. Mas aí, em virtude dessa crise nacional que teve o Brasil, o governo também, com sérios problemas, acabou seccionando a entrega dessas laringes. Então, desde 2017 que os nossos pacientes não recebem. E aí, agora, no final de 2018, a gente recebeu uma doação da ACBG, que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta, que tem sede em Florianópolis, e é uma associação que está trabalhando em prol desses pacientes na reabilitação. E eles nos doaram cerca de 20 laringes, e 20 pacientes aqui do Rio Grande do Norte foram beneficiados com esse aparelho. Entre eles, alguns dos participantes do coral, que receberam essa laringe eletrônica. Então, existe essa relação entre a doação, a gente pode estar nos procurando, procurando o pessoal da liga também, para poder estar fazendo esse cadastramento, para poder estar tendo direito a receber esses aparelhos. Então, qualquer pessoa que seja lá no Gectomizado pode estar recebendo esse aparelho. Dona Socorro é voluntária do coral. Perdeu o marido recentemente, e se emociona ao lembrar do amor dele pelo grupo. Ele representou durante muito tempo a felicidade do meu esposo, que quando ele conheceu o coral, ele se dedicou demais. Era a vida dele, era o coral. Ele estava em casa, quando a doutora Maria Alice passava a mensagem, que tinha uma apresentação, ele... Três dias antes, ele já estava se ajeitando, que ia se apresentar, e era uma alegria imensa. E hoje, me lembrou muito o primeiro encontro que a gente teve aqui do coral. Minhas filhas e ele, nossas filhas, fizemos um café da manhã maravilhoso, uma apresentação maravilhosa, ele muito feliz. E hoje eu senti essa tristeza, por ele não estar aqui representando também o coral Canto do Sabiá. Os participantes do coral se alegram ao falar da atividade. As apresentações são ótimas, é muito bom para a gente. É o coral, é muito bom para a gente, porque é uma forma para a gente superar qualquer problema. Depois que fundou o coral, melhorou bastante. A gente se apresenta em colégio, se apresenta na igreja. Onde é convidado, a gente vai no Econar. E a gente teve uma apresentação em São Paulo também, lá no Dito do Larejo Economizado. Mas é assim, é uma... Quando fica o final de semana que não tem ensaio, a gente fica preocupado. Até a gente diz, por que não vai ter e tal. Mas é, o coral é uma... Deu uma alavancada na vida dos pacientes. É muito bom estar no coral. Os companheiros ali pra mim, todos os meus irmãos. E os meus olhos. O coral pra mim é uma força. É uma força de vida. É, tem o coral, eu fico triste. Tanto é que quando não tem apresentação, Eu chego a ficar até presido. E ligo perguntando quando é que tem doido pra mim morrer. É uma satisfação, está. Pra mostrar pra o mundo, pra o povo, Que o fumo mata. Eu se desmata, o prato morar. Eu mostro por morar. É muito bom cantar. É muito bom, mas lá, mas tem doido. É que não é muito bom. E a gente tem doido, mas tem doido, mas tem doido, mas tem doido, mas tem doido. A gente apoia o outro, né? Um paciente que já está no tratamento há mais tempo, vai poder acompanhar. Ajudar um paciente novo, né? Que está chegando. É, eu acho que isso é o maior, é a nossa missão, né? Eu acho que a gente está buscando o outro pra poder ajudar o próximo. A gente sabe que aqui todos já são reabilitados, já falam. Mas a gente sabe que tem muito paciente em casa ainda, com depressão, Ainda com muita vergonha de sair de casa. Os próprios familiares não entendem o que o paciente está falando. Então, muitas vezes, ele fica incluso na própria família. Deixa de ir para as atividades da própria família. Porque se sente envergonhado, porque não consegue falar. Então, a nossa missão agora é buscar esses pacientes que estão em casa, né? Sem fala ainda, porque eu acho que a nossa missão maior agora é dar voz a quem não tem, né? A gente precisa colocar esses pacientes para voltar a viver novamente. A gente conversava aqui um pouquinho antes, você também dizia sobre os novos casos de câncer, né? Que estão surgindo. São casos de câncer novos que vão surgir agora nesse ano? Como é que é? É, na verdade, são os mesmos tipos. Mas o que está mais assustando a gente hoje em dia é assustando os médicos e está chegando cada vez mais cedo nos consultórios dos médicos. São os pacientes com câncer de boca. Os pacientes mais jovens, né? Então, a gente tem que levantar aqui a discussão sobre o HPV, que é o vírus, do papiloma vírus, que hoje está associado ao câncer de boca. Então, hoje a gente está vendo, assim, pacientes de 20 anos, de 21 anos, de 30 anos, perdendo a língua, tendo que fazer uma recepção maior na cavidade oral em virtude desse vírus, né? Em virtude desse câncer. Ele é ocasionado pelo sexo oral, né? Então, a gente faz aqui um alerta para as pessoas terem cuidado, se prevenir, para que possam estar evitando. Tem a vacina aí do HPV que está sendo distribuída gratuitamente, que a pessoa pode estar tomando essa vacina para poder evitar. Então, hoje em dia, o que está mais preocupando a gente é o câncer de boca e nas pessoas mais jovens. Hoje em dia, está cada dia mais acontecendo. Então, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, eu queria que você convidasse quem está assistindo a gente para conhecer mais o trabalho do grupo de apoio de vocês e até quem é paciente, né? Que quer entrar no grupo, como é que pode fazer para entrar, como é que pode fazer para entrar em contato com vocês? Aqui é o grupo dos larnes rectomizados totais, né? Ele é formado pelos pacientes que perderam a voz. Aqui na frente, alguns deles que fizeram a cirurgia. E lá na parte de trás, a gente tem os voluntários, que são esposos, são familiares. Tem a dona-socorro, que é a esposa de um dos pacientes que faleceu no comecinho do ano. E depois do falecimento de seu severino, que era um paciente que era muito ativo no grupo, ela veio, tomou como prova disso, assim, do luto, mesmo diante de tanta dor e do luto. Ela veio porque, assim, era uma coisa que deixava seu severino muito feliz. Então, a partir disso, ela começou a participar do coral e hoje ela faz parte. Eu acho que cada um tem uma história bonita para contar para vocês, que vale a pena todos ficarem atentos à história deles. Então é isso. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns ao coral, né? Por toda a história de superação de vocês, pelas conquistas que vocês estão tendo. Essa matéria foi feita com imagem de Júdson Costa e Denilson Tavares. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Não se esqueça, nem um segundo. Eu tenho amor maior do mundo. Um bom dia. 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 Um bom dia.